Música Nem mesmo a chuva intensa durante toda a manhã desestimulou os produtores a participar da 13ª edição do Dia de Campo das Sementes Weilema, em Barreiras, oeste da Bahia. O evento aconteceu no sábado, 26 de fevereiro, e contou com a participação de aproximadamente mil pessoas. O Dia de Campo das Sementes Weilema já é um evento tradicional no oeste da Bahia, já faz parte do calendário da sua agricultura aqui do oeste. Nós, como somos uma empresa de semente, o objetivo desse Dia de Campo é a difusão de tecnologias relacionadas à semente. São clientes, são pessoal ligado ao agronegócio, que vêm para conhecer o que existe de mais novo em termos de cultivares, em termos de tecnologia de semente. Considerado um dos mais tradicionais e concorridos eventos de transferência de tecnologia da região, o Dia de Campo ofereceu aos participantes uma série de apresentações sobre cultivares de soja, conhecimentos técnicos de milho e também sobre o mercado de grão, ministrada pelo analista Fernando Mourado. Nós pregamos que a informação é o insumo mais barato que o agricultor tem para aplicar na sua propriedade. Ele não custa nada, especialmente a tecnologia que vai via semente, a tecnologia que está embutida na semente, essa tem um custo muito baixo e se sabe que tem uma importância muito grande na lavoura de cada produtor. O que é o mercado? O problema é ser para a segurança da informação. A gente aqui chega, né? Eu vejo isso aqui interessante. No ano passado, por exemplo, quando ele canta o céu assim, não, quanto que os chineses vão importar? No ano passado, eu falo, não, os chineses vão importar 38 milhões de canalados. A importação deles no ano passado foi de 50 milhões. Eles erraram 12 milhões de canalados na importação chinesa. Ela está sendo 38, ela está sendo 50. Aí, nesse ano, eles falam assim, não, a importação chinesa vai ser de 49. É bem fácil acertar a estatística americana. 49 mais 12, 60 milhões. Então, nesse ano, o chinês deve importar 60 milhões de canalados. Então, aí comprando acentuadamente. O estoque de soja é mais baixo para a história. O saturno. E o milho. Também. Também. Aí que começa a história do ano de 2011, aí. E já começou quente. E essa é o que está acontecendo agora nesse momento. Nesse fevereiro aconteceu. Briga, o pessoal botou R$ 2,00 para o limapelo, milho, R$ 7,00, soja, mas eu diria, certo? Por quê? Porque os preços vão falar, eu não sei. Ó, há 10 anos atrás, o mundo negociava 5 bilhões de toneladas no preço. Soja, milho e trigo, 5 bilhões. 10 anos atrás, 5 bilhões. 4 tomos na safra mundial. Compara o vingir, compara o vingir. Agora, ano passado? Ei, caminha aí. Antes era compara o vingir, compara o vingir. Agora é compara o vingir, compara o vingir, compara o vingir. E compara o vingir, compara o vingir, compara o vingir. Vinte vezes. Os fundos e índices fazem uma coisa sem o seguinte Os fundos e índices se transformaram na lista de tudo O que vocês querem que é na lista? Soja, milho, algodão, café, cacau Na Bahia tem cacau O que mais? Cobre, zinco, ouro, prata É tudo a mesma coisa É tudo a mesma coisa É tudo a mesma coisa